Olha só, compadre, quem vem chegando É a nega, tá na jura, compadre Que morundum e amarela, papai Deixa comigo, malandro A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir, falei A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir Que morundum que ela traz E vejam só o rebolado que ela faz Mas por favor, deixa a nega se amarela em paz Ela é, tá na jura, ninguém lhe segura, ela é boa demais, olha aí Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela outra vez Para a blusa dela, para a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela A nega, a nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir de novo A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir Que morundum que ela traz E vejam só o rebolado que ela faz Mas por favor, deixa a nega se amarela em paz Ela é, tá na jura, ninguém lhe segura, ela é boa demais, vou dizer Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela outra vez Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir Que morundum, que morundum, que morundum, que ela traz E vejam só o rebolado que ela faz Mas por favor, deixa a nega se amarela em paz Ela é, tá na jura, ninguém lhe segura, ela é boa demais Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir A nega, tá na jura, está aí Ninguém segura, deixa a nega se divertir E finge, mudo, que ela traz E vejam só o rebolado que ela faz Mas por favor, deixa a nega se amarela em paz Ela é, tá na jura, ninguém lhe segura, ela é boa demais Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela Olha a blusa dela, olha a blusa dela Chegou a nega, tá na jura, com a blusa amarela Obrigado.